Amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Aqui é Samara Lourenço, está começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, tá bom? Hoje eu vou gravar um vídeo para vocês aqui, fazendo uma faxina aqui na minha cozinha, tá bom? Espero que vocês gostem, deixe o like de vocês, comentem e vamos faxinar essa cozinha hoje, vamos deixar a cozinha limpinha. E se você está prestando faxinar a sua cozinha também, se embora junto comigo e vamos para mais um vídeo, viu? Se você não for inscrito, eu te convido a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, curtir, comentar e compartilhar, tá bom? Vou deixar passando aqui na telinha também o meu Instagram, que é arroba Samara Lourenço 13. Se você quiser seguir, vai seguir lá, tá bom? Vamos para mais um vídeo. Então é aqui na parte da minha cozinha, não é forrada, tá vendo? Aí eu vou passar a vassoura nos cantinhos aqui assim, ó, que está com teia de aranha, tá vendo? Vou limpar em cima dos armários também, do armário, né, no caso que só tem um aqui. Aqui, ó, nessa parte, tá vendo? Eu vou tirar todas essas coisas para limpar. Vou tentar, né, porque é bem alto e eu só estou com uma escadinha pequena aqui. E vamos embora cuidar. Gente, aqui, ó, já passei a vassoura em todo o canto que tinha a casa de aranha, tá vendo? Agora eu vou começar a limpar o armário. E aí E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Gente, é então a que eu estava dando continuidade, né, na limpeza. Limpei o balcão aí e fui limpar também minhas banquetas, gente. Porque como eu limpei o teto, caiu bastante poeira, né? Aí limpei, deixei tudo limpinho. É uma bênção, gente, quando a gente vê nossa casinha toda limpinha, é muito bom. Aí aí em cima da minha mesa estava cheio de treco, cheio de negócio. Saí jogando o que não prestava e fui aí limpando, né? Limpando também minhas cadeiras, porque pegou poeira, né? Aí passei aí um multi-usozinho e fui limpando, tá certo? Gente, ó, varrei todo o chão, tá vendo? Limpei a mesa, falta só passar o pano por fora da parte do armário, tá vendo? Antes eu vou lavar essa louça aqui e limpar o fogão. Gente, passei o paninho por fora, já tô suando, viu? Por fora dos armários, passei por fora também na geladeira. Vou colocar tapetes limpos na cozinha, mas só depois que eu passar o pano. Não vou lavar, vou passar pano com muita água, tá bom? Porque eu lavei ela ontem. Só que hoje eu decidi fazer uma limpeza nos meus armários que tava precisando. Tava com muita teia de aranha em cima, porque essa casa é muito alta. Quando eu varro no dia a dia, não dá pra mim passar a vassoura, porque é muito alta, tá bom? Mas com fé em Deus eu vou colocar a gente na minha cozinha, na minha sala, que é onde falta, né? E tudo no tempo de Deus, né? E agora, gente, eu vou lavar a louça, vou limpar o fogão e lavar a louça. Pra poder, como é que se diz? Passar pano. E vamos lá comigo, vocês cuidando daí e eu cuidando daqui, viu? Simbora! E agora, gente, eu vou lavar. E agora, gente, eu vou lavar. Ó, gente, chão limpinho, agora eu vou colocar tapetes limpos, tá certo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso, um grande beijo e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí 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 E aí